Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida. Hoje nós temos a alegria de receber doutor Fábio Moterani. Ele, companheiro espírita, militante dentro da doutrina e vai nos falar sobre um tema muito importante, sobre trabalho e educação. Que bom, muito obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade. A evolução do homem está relacionada ao trabalho? A gente vive, se for analisar a sociedade da era antiga e até pré-histórica, o homem necessariamente precisava atuar para sua sobrevivência. Desde o coletor e o caçador era necessário atuar e para isso ele exigia esse trato material. Quando a gente remonta à lei do trabalho, entre as leis morais e o livro dos espíritos, eles falam que o trabalho é central para a evolução do homem, enquanto está nessa matéria grosseira. E ainda existe trabalho além dessa matéria grosseira, porque a ociosidade seria uma coisa muito ruim de se conceber para um espírito que evolui. Então nós temos sim uma centralidade no trabalho até os dias atuais, nós podemos fazer muitas críticas da maneira como nós nos centramos no trabalho, mas ele, muito bem direcionado, ele é a essência nossa, a essência que nos conduz à evolução, ao progresso. Você me lembrou uma frase muito usada para quem acha que o trabalho é um castigo, é, eu quero morrer para descansar, como se no mundo espiritual não houvesse trabalho, não é? O nosso lar, o livro do nosso lar, que é o mais conhecido, mostra exatamente isso, lá tem trabalho sim, mas não é o trabalho que nós concebemos que é o trabalho de fadiga, é um trabalho que gera opressão ou algo desconfortável, é o trabalho do prazer. O próprio André Luiz chegou na condição de médico, um importante médico que desencarnou, não, ele chegou lá humildemente trabalhando, limpando o chão do hospital e era uma ocupação que muito enriqueceu ele como espírito. Trabalhamos para nós ou para os outros, porque, por exemplo, um operário que ele trabalha numa empresa e ganha seu salário, esse trabalho renumerado é para ele também ou é para o dono da empresa só? É, nesse exemplo que você vem me trazer, me parece que fica muito claro que esse trabalho ele é social, ele gera riqueza para os detentores da produção, porque o trabalho ele é mercadoria, é o que eu posso vender. Eu vendo a minha expertise, o que eu tenho de melhor eu vendo para essa pessoa e ele vai fazer disso o seu lucro. Até aí nós entendemos que me parece uma relação que já está muito bem assentada na economia, nos cientistas econômicos. Mas o que me parece mais importante desse questionamento, que o Herculano Pires cita na tradução dele do Livro dos Espíritos, é uma citação do Marx. O Marx falava que o trabalho ele modifica o homem, mas ele, na verdade, o trabalho ele vai modificar o que está ao seu redor, porque o trabalho ele tem essa função de fazer modificações, de construir uma casa, uma poltrona, de criar ideias, mas ao mesmo tempo que o homem constrói o que está ao seu redor, ele também se modifica. Isso mostra o quanto o trabalho ele é essencialmente social, porque ele consegue enriquecer o ser individualmente e também a sociedade. Em geral, o trabalho que exige muito esforço físico é menos renumerado do que aquele que é o trabalhador que se utiliza mais de seus recursos intelectuais. Por que isso? Não tenho, eu acredito que não existe uma resposta fácil para esse tipo de questionamento. Uma das... Menos valorizado? É, o menos valorizado tem uma resposta mais fácil, porque a gente, vamos pegar o exemplo do Brasil, a gente tem pouco tempo, considerando toda a época histórica, a gente tem pouco tempo de abolição da escravatura. E o escravo era aquele a quem se destinava o trabalho manual. Mas isso não se restringe só à escravidão que nós conhecemos há pouco tempo atrás. Isso vem de eras antigas. O trabalho era considerado indigno e ele vem da expressão tripálion, de tortura, porque para alguns membros da sociedade que eram elitizados, entendiam que o trabalho era indigno, então isso era destinado aos escravos. Alguns poucos eram artesões e alguns outros se enveredavam num comércio pequeno, mas é só para sua sobrevivência, não como nós o concebemos hoje. Mas o trabalho manual, ele já vem desde essa época como algo penoso, algo difícil. Outro ponto de vista é a questão da qualificação. A qualificação, quanto mais qualificação, poucos chegam a esse nível de qualificação e mais valorizado ele fica. E quando a gente trata de informática, numa sociedade de informação como a nossa, de revolução tecnológica, as pessoas vão ficando obsoletas com o tempo, à medida que deixa de se qualificar, porque cada vez mais o trabalho vai se intelectualizando, cada vez mais vai se tornando tecnológico. Então, isso vai se tornar cada vez mais um abismo. E agora, o que nós podemos pensar? Em qualificar todos, é um ponto de vista, de repente ajudar para que a discrepância não seja tão grande, mas ela vai existir, porque cada um tem as suas próprias aptidões. Claro. Então, o próprio Espiritismo, o Evangelho fala isso, todos nós temos aptidões distintas, e mesmo que você tenha que igualar as condições, com o tempo elas vão ser, vão ter as distorções naturais, porque cada um vai seguir um caminho do livre-arbítrio. Mas sim, eu acredito que existe essa questão da qualificação, ela é uma realidade hoje, na questão da revolução tecnológica, mas tem um dado histórico que é a questão da escravatura, na questão da menos-valia do trabalho que não é digno. É, você lembrou bem. É dos tempos mais remotos que a gente vê no Egito, na Grécia Antiga, era uma punição o trabalho. É, inclusive a escravidão como nós concebemos hoje, a questão da pele, que é o que mais a gente trata, é uma questão mais recente. Antigamente não era uma questão étnica, era uma questão voltada para espólio de guerra. Era aqueles que eram capturados em guerras e eram usados como coisa, não eram seres humanos, eram coisas que eram ligadas ao seu patrão, ao seu senhor, e a sua sorte era de acordo com a vontade desse senhor. A preocupação com o se dar bem na vida e se enriquecer deturpa a busca de uma profissão e a formação da pessoa. Porque, veja, muitos jovens começam cedo hoje a querer entrar na faculdade e procuram uma profissão mais rendosa. Talvez essa profissão não é a que possa se dar bem no futuro, como um trabalho sem ser um trabalho penoso, não é? Como falar com isto, por exemplo, essa preocupação de enriquecer, ela deve ser posta de lado quando procurar a profissão? É, no plano ideal sim, mas a gente sabe que não é o que acontece. A gente tem alguns ciclos aí, um ciclo das pessoas que se destinam a fazer o curso de Direito, outros depois de Medicina, outros de Engenharia, nós tivemos alguns ciclos. E acaba que a pessoa assume a profissão por uma questão de tradição, às vezes de família, nem tem uma prestidão para aquilo. Outras vezes porque realmente é que pode lhe render um ganho financeiro, mas vai ocorrer o que a senhora disse, que é uma atividade penosa. E aí eu lembro o capítulo do Livro dos Espíritos que fala sobre a fatalidade, que se questiona sobre a má estrela das pessoas, a má sorte. Mas por que algumas pessoas parecem que nada dá certo? Porque ela está fazendo escolhas erradas que não têm nada a ver com a sua natureza. Então uma pessoa que não tem nenhuma habilidade na matemática e quer insistir em ser um engenheiro, de repente não está conseguindo se qualificar devido às suas deficiências e não está conseguindo reconhecer. Não que eu não acredite na potencialidade do ser no sentido de superar suas dificuldades. Claro, claro. Mas às vezes as escolhas são feitas mais fáceis, mais rápidas, de forma assodada, sem pensar nas consequências, sem pensar no que está por vir. E acabam se tornando pessoas que não exercem a profissão como a gente gostaria, que é com amor, com emoção, com dedicação. As pessoas já nascem com uma profissão a abraçar, com uma tendência de ser o médico, o advogado, porque no passado ela tenha sido brilhante ou tenha fracassado. Por exemplo, eu tenho um caso de uma pessoa que ela tentou seis vezes o vestibular de medicina. Eu dizia, só pode ter sido um médico fracassado, uma pessoa inteligente, que depois chegou a ser professor de medicina e ela insistia. Ele insistia até que ele conseguiu entrar na faculdade. Isso pode ter relação com o passado? Eu acho que tudo tem relação com o passado, na verdade. Porque o que acontece? Isso eu friso muito. Não existe destino, existe planejamento. Todos nós o temos. E planejamento muda. Você planeja reformar essa casa e o que você planejou no início até o fim muda ao longo do tempo. Isso é natural que aconteça, de acordo com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. Então existe o caso, e eu costumo dizer também que nem ninguém é uma matemática. Cada caso passa a ser um caso. Esse caso pode ser que ela estivesse insistindo num caminho que não era dela, mas em algum momento ela mudou esse planejamento, insistiu tanto que a espiritualidade, veja, é difícil reencarnar. Você está encarnado, está insistindo nisso, então vamos ajudar nesse projeto. Vamos ajudar nesse projeto e vamos ver o que a gente consegue aproveitar para o seu bem-estar espiritual dentro desse projeto. Isso pode ter acontecido. Mas cada caso é um caso. Pode ser que seja uma aprovação que, para ela valorizar a profissão, tem que sofrer muito para entrar, porque de repente não tem valorizado em outra existência. São várias especulações, mas o que me assusta e o que me preocupa é às vezes as pessoas realmente procurarem, fazer uma procura, dentro de uma mobilidade social ou de uma tradição, uma coisa que não lhe diz respeito e acaba sendo uma pessoa infeliz. E infeliz, ela acaba espalhando essa infelicidade para o social, porque a gente retoma um das perguntas. O trabalho, ele tem um quê social? Ele trabalha para si ou para os outros? Ele trabalha para si, para a sua satisfação individual e também para os outros. Se ele for um mau médico, se ele for um médico frustrado, um engenheiro frustrado, um juiz frustrado, um advogado frustrado, qualquer outra profissão que queiramos pegar de exemplo, ele necessariamente vai se tornar uma chaga para si e para a sociedade onde ele vive. Claro. Isso é importante, a gente tem uma consciência do que a gente realmente quer. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos novamente falando com Fábio Monterani. E o que dizer do trabalho infantil? Porque é realmente, às vezes, uma discrepância. se pensar que a criança não pode fazer nada, 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 ou pode fazer muito fora do alcance dela. Como nós temos que ponderar na educação, desde a infância, para ele não sentir que o trabalho é castigo, mas é não a obrigação, terá que ser um prazer durante a vida dele. É, o trabalho infantil é uma das chagas da humanidade atual ainda, porque o Livro dos Espíritos fala isso, que é uma coisa que me pega muito. Ele fala que nós somos, na natureza, um dos povos, o único, na verdade, o único animal que depende da sua ascendência, dos seus pais, por mais de 10, 15 anos. Por que Deus fez isso? Por que existe essa conselha? Porque os pais devem passar para o filho a cultura, o amor, a emotividade, a moral. Então, é uma fase de amadurecimento. E você, fisicamente, não está preparado para enfrentar o trabalho, no sentido do trabalho do trato material, como acontecia há 400 anos atrás, 300 anos atrás, 200, ou até mesmo 100 anos atrás. Era comum crianças de 4 ou 6 anos de idade estarem nas fábricas. Algumas ficavam mutiladas, era muito comum ter mutilações, eles dormiam embaixo das máquinas, e era uma coisa muito naturalizada. E hoje a gente já tem o valor já imbuído na sociedade e vê que isso é algo ruim. E tem aqueles que falam, mas a gente precisa dar um direcionamento para essas crianças, geralmente crianças de baixa renda, porque senão elas vão se tornar delinquentes. Mas, geralmente, as pessoas que fazem esse tipo de argumento são preconceituosas, porque ela mesma não quer essa sorte para o seu filho. Então, qual que é a solução? A solução é dar uma sustentação educacional, familiar, assistencial, para essa criança, para que ela seja um adulto, um cidadão pleno, e não colocar ela dentro de trabalhos que possam lhe causar algum dano psíquico e físico. Aí o outro ponto que eu acho relevante é falar, mas você é que a gente não pode lhe ocupar com alguma coisa? Sim. A minha esposa, inclusive, é psicóloga clínica voltada para a área infantil, e ela mesmo coloca isso para os pais. A rotina necessária para as crianças saberem que tem que arrumar sua cama, que tem que deixar organizadas suas coisas, o banheiro, ajudar os pais em algum afazer doméstico que não seja pesado, pelo menos manter a organização, para ter um pouco de senso de que os pais não são seus empregados, e não torne essa pessoa um tirano doméstico. Ah, pois é. Então, a gente tem que entender isso, a pessoa tem que ter uma contrapartida para esse investimento, porque o filho é um investimento. E não é um investimento fácil, porque são 20 anos de investimento ali e você não tem garantias de retorno, assim, um bom retorno. Mas você está investindo, eles têm que entender que existe uma contrapartida. E essa contrapartida é você tentar criar ali um homem de bem, criar uma pessoa com valores, uma pessoa que entenda a sua posição no mundo e é uma posição para agregar e não para subtrair. Pois é, porque nós vemos no Evangelho que Jesus, na carpintaria com José, estava dando exemplo, é lógico, como você diz, que José não ia colocá-lo num lugar perigoso para serrar uma serra ou uma coisa, mas isso ensinava o filho, normalmente a profissão que tinha o pai, mas o valor do trabalho, não o valor do trabalho escravo, mas do trabalho honesto, né? Sim. É, a gente está lidando com uma época, e até mais recentemente, 1500, 1600, 1700, em que você aprender uma profissão era uma dádiva. Você aprender, porque para você ser aprendiz, era algo muito difícil. Ou você ia para o exército, ou você ia para o clero, para a igreja, ou você era o nobre. Então, para você conseguir uma profissão, ou você tinha que ter uma capacidade de entrar numa corporação de ofício, ou ter um pai que já tenha essa profissão que possa lhe passar. E nem sempre passava, às vezes passava só para o primogênito, não para os demais, os demais ficavam a toda sorte. Ficava a toda sorte. Então, existe nesse período um processo de aprendizagem, aprendizagem que hoje já seria anacrônico, se for considerar os tempos atuais. Nessa educação infantil sobre o trabalho, existe o limite da liberdade. A liberdade, por exemplo, a criança. Ah, mas eu não quero arrumar meus brinquedos. Eu não quero fazer a cama. Então, aí é o trabalho ligado à imposição. A criança tem já que assumir a sua responsabilidade. A liberdade é consequência de não querer porque não faço o que é do meu, da minha alçada. Então, a gente retoma a questão do Livro dos Espíritos, fala, bom, os pais têm o dever de ensinar os filhos em valores morais, etc. E esse está entre os deveres do pai, dos pais, né? De impor, porque, na verdade, quando nós somos crianças, até adolescentes, a gente acha que sabe tudo. Pois é. Aí eu lembro da metáfora que está na Gênesis de Kardec em que existem os Espíritos evoluídos, que eles estão no topo da montanha, e a gente está lá no vale. E tem uns buracos na frente que a gente não está vendo, mas os Espíritos evoluídos estão vendo. E fala, eles vão cair no buraco. E avisa, olha, vocês vão cair no buraco, a gente segue no caminho. E pegando essa analogia, essa metáfora, a gente pega com relação aos pais. Os pais já passaram por um processo já de educação. E sabe onde vai dar alguns passos do filho. E chega para o filho e fala, não vai para esse caminho, faz os conselhos, e nem sempre é ouvido. O que vai acontecer? O que acontece, geralmente, a dor, né? O buraco, a gente cai no buraco. Mas quando é uma criança, ou já uma pré-adolescência, os pais têm o dever de não tornar o seu filho tiranos. Claro. Agora, quando o ambiente profissional se torna extremamente hostil, independente da qualificação e dos resultados do trabalho, porque a gente ouve muitas pessoas, eu quero trabalhar, mas o ambiente onde estou é tão difícil, tão, normalmente, dizem pesado, hostil. Como é que nós vamos qualificar isto? Como castigo? Como necessidade de aprendizado a superar esse dilema, hein? É, isso vai acontecer em qualquer circunstância. Na família existe, no grupo de WhatsApp existe, essas provações. Em todo lugar que nós iremos, nós vamos encontrar diferenças, e diferenças que, para nós, é muito difícil de lidar. É. Mas eu posso dar do meu exemplo particular, porque essa resposta é algo muito subjetivo. Eu encarava as dificuldades do meu trabalho, foram alguns, desde os meus 14 anos, com as pessoas difíceis, com as circunstâncias difíceis que foram, como um elemento de provação, de provar fé, de provar a resignação, de tentar dar a volta por cima na expressão popular, e tentar superar aquela situação, não pela via do desforço, que é a via das vias de fato, com a discussão, mas por outro exemplo, um exemplo de resignação, de um exemplo que me parece que é o exemplo que todos nós esperamos na sociedade, um exemplo mais cristão. Não que eu tenha conquistado isso frequentemente, a gente falha muitas vezes. Claro. A gente falha, aliás, muitas vezes, mas a gente faz dessas falhas um dos caminhos dos nossos acertos. Isso eu tenho como princípio, os erros fazem parte da busca da verdade. Então, para essa resposta, acho que cada um tem que se indagar. o que tem lhe acontecido a respeito da vida e como eu posso ressignificar isso. A palavra é ressignificação. Como eu posso ressignificar, ter um patrão que me fere? Qual que é o problema? O que está acontecendo? O que aconteceu ali? O que eu tenho que aprender com isso? Isso eu já é ressignificar. O que eu devo fazer? Isso é ressignificar. E se realmente não tiver jeito, o que eu devo fazer? Devo buscar outro emprego? É algo que a gente tem que também cogitar. recorrer aos seus direitos e às suas leis. Porque, realmente, às vezes, o patrão não quer o empregado, ele quer um escravo. Sim, sim. Ou então, vice-versa. O empregado não quer um trabalho em que ele seja responsável e ganhe o suor. Ele quer matar a hora, como se diz vulgarmente. Então, é o respeito humano, não é, Fábio? A gente vai entrar na linha, de novo, da ontologia, ou seja, do ser, do estudo do ser, do ser humano. E a gente vai, novamente, dizer. Bom, o problema, então, não é a qualificação, o patrão e o empregado. É o ser humano, no seu atual estágio evolutivo, no atual estágio evolutivo do planeta Terra, que permite esse tipo de situações conflituosas e que, de alguma maneira, são situações conflituosas que vão se inverter. e, se eu não estiver enganado com relação numérica, eu acho que o item 684 e 807 do Livro dos Espíritos fala muito sobre isso, da exploração do patrão junto ao funcionário, da pessoa que está lhe servindo, vai ter uma inversão. Também tem. Vai ter uma inversão. Eles vão sofrer as consequências disso. Claro. Agora, quanto aos adultos, no que resulta ter recebido uma educação para o trabalho, além da formação profissional, porque, às vezes, se dá a profissão à pessoa ou o título, mas não se dá essa responsabilidade do trabalho. Sim. É, porque a pessoa recebe um diploma para ganhar ou para estar na sociedade, mas o gosto pelo trabalho, não é? Isso daí tem que ser incentivado, não é? Não, e a sua responsabilidade pelo trabalho, porque o Espiritismo é libertador, porque ele nos dá livre-arbítrio e dá responsabilidades. Pois é. Isso é o ponto mais importante que me parece ser assentado, porque as pessoas procuram a profissão e se acomodam. Claro. Precisa de humildade, altruísmo, caridade. Claro. Ou seja, valores que a gente espera que o outro nutre por nós, mas a gente não faz nada em contrapartida. Mas essa responsabilidade, exatamente. E é possível equilibrar família, trabalho profissional e religião? Porque, veja, você lembrou bem, lá na Casa Espírita, eu não tenho tempo para trabalhar, ele tem uma profissão. Não acha um horário, mesmo que seja cada dois meses, uma vez por mês. Agora, aparece muitas vezes a pessoa que é trabalho voluntário, mas a pessoa não consegue ficar em pé nem com uma bengala. Então, não é mais a hora de trabalhar. É, esse equacionamento, ela é essencial. A gente deve, sim, equilibrar a religião, porque a religião no sentido de valor, a gente deve, sim, trabalhar com a ideia do trabalho, desde que o trabalho não nos escravize, e também fazer a nossa dedicação à nossa família, que é o núcleo essencial, começa tudo. Claro. Porque o descontrole, muita gente abandonar a família para ficar na casa religiosa, não tem propósito. Não tem, é. Por isso que é o equilíbrio, né? É, o equilíbrio. Agora, passar a vida inteira fazendo exatamente horários extras, 10 horas de trabalho, 12 horas, e não achar a hora para uma religião ou para a família também. É, para você comungar algum tipo de valor, até mesmo dentro da família, ou ver o filho crescer, pelo menos, né? Ver os filhos crescerem. E quando há uma crise de desemprego, como a que nós estamos atravessando, existe algo positivo nessa crise, e que nós tenhamos um aprendizado? Ó, do ponto de vista material, eu não vejo nenhuma, não vejo nenhuma consequência positiva, porque é sofrimento. Mas, claro, do ponto de vista espiritual, individualmente falando, cada um vai ter que passar por algum processo de provação e expiação desse desemprego, até mesmo para valorizar algum comportamento, ressignificar comportamentos errados do passado. Mas não é simples a resposta, porque a gente tem que lidar com a ideia do capitalismo. Capitalismo é crise o tempo todo. Todos os países sofrem com grande desemprego, e são ondas de crises que nos assolam a cada tempos e tempos, e isso existe já desde a Revolução Industrial. Então, não é uma resposta fácil. Então, qual que é a vantagem? Individualmente falando, cada um pode encontrar a sua vantagem na dor. Se a gente for entender a dor como ressignificação do nosso ser espiritual. Até quem ficar desempregado muito tempo vai valorizar o emprego, quando ele está, às vezes, localizado, valorizar para não perdê-lo. Então, às vezes, desta situação, a gente tira um ensinamento, mas não se justifica. Mas tem todos os casos. Aqueles que valorizavam muito o trabalho e ainda assim foi dispensado. Então, é uma situação muito difícil. O desemprego é um tema muito sensível que mereceria algumas horas de conversa a esse respeito. Mas, do ponto de vista espiritual, não tenho dúvida. Há o aproveitamento pela dor, pela expiação, pela aprovação. O assunto é tão importante que a próxima semana nós teremos novamente o Dr. Fábio conosco falando sobre o trabalho. Até a próxima semana, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto